De acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, a cidade de São Paulo é uma das mais desiguais do Brasil para o trabalhador que precisa chegar ao emprego. Na capital paulista, o local do emprego é nove vezes mais acessível aos 10% mais ricos, com relação aos 40% mais pobres. Curiosamente, a segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro, apresenta uma das menores desigualdades neste quesito. De acordo com a pesquisa, isso se explica pela aglomeração da população de baixa renda em comunidades próximas ao centro da cidade. O estudo foi realizado nas 20 maiores cidades do Brasil.